Música Olá queridos, vamos falar mais uma vez de profético. O profético que nos faz olhar para diante, nos faz acreditar. O profético do Senhor que é para hoje e para trazer a mim e a você uma palavra de incentivo e de esperança. E de acreditar nas promessas do Senhor. No livro da Bíblia e no livro de Lucas capítulo 21 versículo 33 diz assim. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão te passar. Queridos, tudo aquilo que falamos, principalmente quando falamos do profético de Deus, estamos falando e estabelecendo esta palavra. De que nada vai passar desapercebido diante de Deus. A Bíblia diz que os céus e a terra podem passar, mas aquilo que saiu da boca de Deus, aquilo que Deus determinou, aquilo que Deus sentenciou, não vão te passar. Ela se cumpre, ela se estabelece. E eu quero profetizar esta palavra na sua vida. Eu quero profetizar esta palavra do Senhor na vida da sua família. E também ouso profetizar esta palavra sobre os seus netos, sobre os seus bisnetos, sobre a sua geração. Porque Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Ele estabelece o seu propósito. E Ele tem sonhos ao nosso respeito. Então eu quero que você abra a tua palavra no livro de Deuteronômio, capítulo 28. E eu quero profetizar esta palavra profética. Essas promessas, essas bênçãos que o Senhor estabeleceu sobre cada um de nós. Porque nós que temos Jesus Cristo de Nazaré e cremos na palavra profética do Senhor. Nós somos herdeiros e coerdeiros com Cristo. E nós também temos essa promessa que Abraão também recebeu. E que nós estamos vivendo o profético de hoje. Para que o reino de Deus seja estabelecido. Então a partir do versículo 1, Deus afirma e nos promete uma promessa de Deus. E algo profético para a nossa geração. Eu quero profetizar em nome de Jesus que aonde os seus pés pisarem é terreno santo por herança. Em nome de Jesus que todas as nações irão realmente reconhecer a honra do Senhor. Que se estabelecerá sobre a sua cabeça e sobre a sua casa e a sua família. Também quero profetizar. E o Senhor diz que todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando ouvires a palavra do Senhor, o seu Deus. Bendito será tu na cidade, bendito será tu no campo, bendito o fruto do teu ventre, bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Eu profetizo na sua vida em nome de Jesus. A bênção do Senhor. Onde você entrar e aonde você sair. As bênçãos do Senhor te acompanharão. Você será reconhecido pela glória de Deus e pelo reino de Deus estabelecido. Aonde você entrar. Não será a sua boca que falará, mas a boca do Espírito Santo de Deus que falará sobre você. Porque a bênção do Senhor é uma promessa e ela é cumprida e estabelecida. Como lemos lá atrás, os céus e a terra podem passar, mas as minhas palavras não passarão. Creia nisso. Creia no profético de Deus. Creia se você tem alguma coisa para estabelecer, se você precisa ir a algum lugar, se você precisa ainda resolver algum problema. Queridos, a palavra de Deus diz aqui que aonde nós entramos, nós somos abençoados. E se nós sairmos de qualquer situação ou lugar, nós também seremos abençoados. Eu ainda quero profetizar na sua vida que o Senhor entregará todos os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão diante de ti. Não haverá nenhum tipo de impedimento. Não haverá nenhum tipo de assolação. Proíbo todo tipo de ataque espiritual contra a sua casa e principalmente contra o seu ministério. Estabelecido está a bênção do Senhor e a promessa dele sobre o teu chamado, sobre a tua unção, sobre aquilo que o Senhor sonhou ao teu respeito. E a Bíblia diz que os nossos inimigos vão ter que sair por sete caminhos. E a Bíblia também continua e eu quero continuar a profetizar sobre a sua vida. O Senhor te confirmará para si, por povo santo. Como te tem jurado quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos teus caminhos. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre. E a Bíblia também diz no versículo 12, o Senhor te abrirá o bom tesouro, o céu. Para dar chuva a tua terra no seu tempo, para abençoar toda a obra das tuas mãos, emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Abra as tuas mãos agora. E eu quero profetizar, Senhor Jesus, nós não estamos olhando o Senhor e não estamos falando palavras de homens. Mas nós estamos estabelecendo a tua palavra. E a tua promessa, Senhor, é que nós que ouvimos a tua palavra e andamos nos teus preceitos e nos teus caminhos. E não nos desviamos deles, Senhor. Pai querido, nós temos direito a essa promessa. Pai querido, cumpre o profético dessa palavra sobre cada vida agora, Senhor. Que está com as suas mãos abertas, que precisa de uma provisão. Que neste momento, Senhor, precisa, Senhor, de uma provisão para continuar o seu chamado. Para estabelecer o profético dentro da sua casa. Para ter, Senhor, o suprimento, Senhor. Para ir no lugar onde o Senhor determinou. Seja liberado agora sobre a sua vida, a provisão, a bênção do Senhor, a maior abastança do Senhor. E o profético do Senhor, segundo esta palavra, seja estabelecido. E eu ainda continuo. E o Senhor te porar por cabeça e não por cauda. Só estarás em cima e não debaixo. Quando obedeceres aos mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje eu te ordeno, para os guardar e os fazer. Não te desviarás de todas as palavras que hoje o Senhor te ordena. Nem para a direita e nem para a esquerda. Para andar após outros deuses, para os servires. Senhor, nós colocamos diante de Ti, Senhor. A Tua palavra profética. Porque o Senhor, ó Pai, estabeleceu, Senhor, que tudo aquilo que sai da Sua boca o Senhor cumpre. Pai querido, em nome de Jesus, eu te peço agora, Senhor, que esta promessa de doutoronômio 28, seja sobre cada família, sobre cada pastor, sobre cada apóstolo, sobre cada pessoa que tem uma unção estabelecida sobre a sua cabeça. Pai querido, em nome de Jesus, que eles possam ser abençoados sem medida, Senhor. Pai querido, porque a Tua palavra estabelecida e o profético agora, Senhor, chamamos e estabelecemos para que o Teu reino seja, Senhor, em nome de Jesus, fincado, estabelecido, ó Pai querido, instituído, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Pai querido, nós queremos te pedir a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus em Jeremias, capítulo 28, diz assim, Porque eu pensei, os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. É isso que o Senhor tem para você, o profético. Céus na terra, para estabelecer o reino de Deus e vivemos como herdeiros e coerdeiros da promessa do Senhor. Tudo para a glória e honra dEle. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Amém.